Mais de 2.700 pessoas morreram vítimas de acidentes de trabalho no Brasil em 2010. Entre feridos e mortos, ao todo, foram 700 mil casos em todo o país. A Construção Civil lidera o ranking de acidentes com mortes. Segundo estatísticas, os trabalhadores da Construção Civil têm três vezes mais chances de sofrer acidentes mortais e duas vezes mais probabilidade de sofrer ferimentos no canteiro de obras. A solenidade do ato público pelo trabalho seguro foi realizada no Estádio Nacional, em Brasília. O evento faz parte do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, lançado em maio pelo Tribunal Superior do Trabalho. Grande parte dos acidentes ocorre quando a prevenção falha. Precisamos dar um basta a essa história. A presidente do TRT da décima região realçou a relevância da iniciativa, que já é a sexta, realizada pela Justiça do Trabalho nos estádios da Copa de 2014. Essa iniciativa é da máxima importância, tendo em vista que nessas grandes obras há vidas, muitas vidas em jogo. Há necessidade, sim, de que tanto o trabalhador quanto os empresários se conscientizem da importância da prevenção nos acidentes do trabalho. Só assim nós diminuiremos esse índice alarmante que, infelizmente, ainda temos em nosso país.